Música Senhoras e senhores, saudações Estamos aqui na Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM Especial Dicas Estamos aqui com um Ford Focus 2008 Um carro subestimado pelo mercado, eu diria Um carro de excelente qualidade, bom desempenho econômico e barato Só que, infelizmente, o mercado dele não é tão aquecido assim Mas vamos falar de manutenção Afinal, estamos começando mais um BDM, são os batidores da mecânica E quando você compra um carro, você deve olhar sempre a água e o óleo do carro Pelo menos uma vez por semana, pela manhã Certo? E se você compra um carro como esse, como você faria para ver a água e o óleo? Tem que abrir o capu Ou melhor, qualquer carro tem que abrir o capu Aí você chega aqui e ó Não tem uma alavanca Não tem um puxador aqui, tradicionalmente, como todos os outros carros Uma alavanca aqui Como que abre o capu, então, do Ford Focus? Você com a chave do contato na mão Você vem até a frente do veículo Você vem até a frente do veículo com a chave na mão Levanta o distintivo da marca E introduz a chave No sentido anti-horário Você destrava o capu E no sentido horário Você solta a trava de segurança Vamos fazer de novo No sentido anti-horário Você destrava o capu Só que a trava de segurança está acionada No sentido horário Você solta a trava de segurança E abre o capu Beleza, pessoal? Então, é assim que se abre o capu do Ford Focus Dessa geração aqui Esse veículo é 2008 Beleza? Aquele abraço Dá um like no vídeo Se inscreva no nosso canal E compartilhe as suas redes sociais Principalmente para aquele amigo seu Que tem Ford Focus Ou pretende comprar um Beleza? Valeu! Beoleza! Beleza! 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 Leon!